Provavelmente esse pensamento já passou pela sua cabeça. Eu vou criar um canal no YouTube. E hoje em dia, ainda mais agora, com essa pandemia, milhares de novos canais surgiram aqui na plataforma e a criação de conteúdo tem vários processos, tanto a escrita do roteiro do vídeo, a gravação e a edição. E eu fui convidada pelo Movavi para testar o programa de edição deles, o Movavi Video Editor Plus, que é um software bem intuitivo e que tem vários recursos para edição. Aqui embaixo na descrição tem um link para vocês testarem o Movavi e eu também tenho um código de 20% de desconto. Mas então, vamos ali para o meu computador, que eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Mas antes de começar, não esquece de me dar um joinha se está gostando do vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Então essa é a interface do Movavi, como vocês podem ver, eu já meio que comecei a editar esse vídeo aqui, então tem a gravação que eu estou falando para a câmera, tem uma música que eu já adicionei, coloquei também essa Lower Third, que é o meu nome, com o meu Instagram e aqui também tem outras imagens extras, então outros B-Rows que eu fiz para adicionar nesse vídeo. Daí a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a editar aqui no Movavi é importar os arquivos que você vai utilizar. Então é só você escolher a primeira opção no canto esquerdo lá em cima, que é a de importar, você pode adicionar vídeos, áudios, fotos e clicar em importar e já aparece a opção de adicionar os seus arquivos. E o que eu gostei é que se você quiser, você pode importar uma pasta inteira, é só clicar nessa setinha para baixo e clicar adicionar pasta, que foi o que eu fiz no caso, eu importei todas as gravações que eu precisava para esse determinado vídeo. Daí depois que você faz essa importação, que você coloca todos os seus arquivos aqui, todos eles vão para o Media Bean, fica tudo junto aqui. E uma coisa que não dá para fazer é separar por pastas. O que eu gosto de fazer geralmente é separar o áudio tudo em uma pasta, o B-Row todo em outra pasta e a minha gravação que eu estou olhando para a câmera em outra pasta. Infelizmente, não dá para fazer isso aqui, mas o que é legal do Media Bean é que você pode simplesmente dar dois cliques no vídeo que ele vai automaticamente para a sua linha do tempo. Então, por exemplo, se eu estiver aqui no final da minha linha do tempo e eu der dois cliques nesse OC3 aqui, ele automaticamente já aparece na minha linha do tempo. Então, é bem fácil. Agora eu vou deletar esse e para vocês verem, a outra opção que vocês podem fazer também é arrastar um vídeo para a linha do tempo. Então, se você não quiser só clicar duas vezes, você pode também arrastar. Bom, então depois aqui que eu importei todos os meus vídeos, eu já coloquei na linha do tempo os vídeos que eu queria. No caso, já está tudo arrumadinho aqui. Eu fui arrastando esses para ficar um depois do outro. Olha só para vocês verem. Então, por exemplo, se você for tirar uma selfie, vá para perto de uma janela durante o dia para ter a luz. Então, já está tudo na ordem que eu quero. E uma coisa que a gente pode fazer aqui no Movave é escolher sons ou músicas. Então, efeitos sonoros ou músicas. Então, tem a opção aqui de sons, que você pode escolher caso você precise para o seu vídeo. Nesse meu vídeo aqui, eu não preciso adicionar nenhum efeito. Mas o que é muito legal é que já tem uma biblioteca de músicas aqui no Movave que você pode utilizar, que são músicas sem direitos autorais. Então, são músicas que você pode utilizar sem se preocupar. Então, no caso aqui, eu já escolhi a minha música, essa Bright Future. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e dar play em uma delas para ver se eu gosto. E essa foi a que eu escolhi. Então, eu vou deletar essa música aqui que eu já tinha colocado e vou arrastar de novo para vocês verem. É só escolher realmente a música que você quer e arrastar para a linha do tempo. Daí, o que eu fiz? Eu cortei um pouco o começo, então é só arrastar aqui, clicando com o botão esquerdo. E uma coisa que eu sempre faço nos meus vídeos é adicionar keyframes na música, para deixar a música mais alta em alguns lugares, mais baixa em outros. Então, no caso, eu tinha colocado aqui, né? Como eu deletei a música e coloquei de novo, vou fazer de novo para vocês verem. É só clicar com o botão direito e clicar em adicionar ponto de volume. No caso, eu tinha adicionado esse no começo. Mais um e outro aqui. Daí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de começar a música um pouco mais baixa do que ela é, porque a gente nunca usa música em 100%. Então, coloquei mais ou menos 35%. E daí, logo depois que o vídeo já começou, né? Eu já estou falando mais, eu diminuo bastante. Então, eu diminuo para tipo 18%. Assim, a música fica realmente só uma música de fundo, não fica aquela música que está incomodando. Então, ó, vamos dar play. Oi, gente! Faz muito tempo que eu fiz aqui no canal um vídeo com dicas para vocês tirarem fotos melhor. Em relação à música, é isso. Daí, depois você tem outros vídeos aqui que você pode utilizar caso você queira, fundos, e tem também esse pacote com outros efeitos, caso você queira adicionar nos seus vídeos. Aqui na segunda opção, você tem outros efeitos que você pode adicionar, você pode, inclusive, colocar mais granulado nos seus vídeos, você pode deixar ele mais embaçado, mudar um pouquinho as cores. O que eu acho muito legal é essa opção de Light Licks. Então, por exemplo, se eu quisesse adicionar Light Licks nessa imagem aqui, é só realmente eu escolher o que eu quero e arrastar para cima da imagem. Então, arrastei aqui. Além dos Light Licks, você tem a opção de Mosaico, Retro e Vinhete. Daí, aqui nessa terceira opção, você tem transições que você pode também escolher e adicionar na linha do tempo aqui, entre os arquivos. Então, por exemplo, você tem essas Parallax, Artísticas, Fade, Blur, Circle. Tem várias opções diferentes. Eu não uso, geralmente, transições, mas também você adiciona da mesma maneira. É só realmente arrastar para o clipe que você quer e pronto. Aqui nessa opção de texto, você também tem títulos que você pode adicionar no começo do seu vídeo, se você quiser. Tem esses Básicos, Artístico. Tem umas aberturas que você pode utilizar. Na verdade, foi essa que eu adicionei aqui, essa Lower Tower da Azul. Então, eu vou deletar e adicionar novamente para vocês verem. É só realmente selecionar e arrastar. Então, eu vou arrastar aqui para o começo do vídeo. Daí, é só editar o nome. Então, eu vou colocar Marina Monteiro. E o meu Instagram, Marina e Monteiro. E ela já vem, inclusive, com uma transição automática. Então, ó. Oi, gente! Faz muito tempo que eu fiz aqui no canal um vídeo com dicas para vocês tirarem fotos melhores com iPhone. Você pode, depois, se você quiser, aumentar ou diminuir. Eu vou deixar desse tamanho aqui, que eu acho que está ok mesmo. E tem essas duas outras opções também. Nessa quinta opção, no canto esquerdo, você tem várias opções de stickers para adicionar. Eu não uso muito stickers nos meus vídeos, mas caso você esteja fazendo um vídeo mais engraçado, assim, ou você precise de formatos, tipo círculo, triângulo, setas, tem realmente muitas opções para você escolher. E nessa última função, que é a função de configurações, você tem algumas opções, como color adjustments, então color grading, ajustar as cores do seu vídeo. Tem alguns aqui automáticos, como contraste automático, saturação, white balance, e tem um outro automático aqui que você pode adicionar. E clicando aqui no avançado, você tem mais opções ainda para mudar a cor do seu vídeo. Então, você pode aumentar o contraste, estou fazendo exagerado para vocês verem o que faz. Diminuir ou aumentar a saturação. Enfim, muitas opções. Você pode também ajustar o seu vídeo, cortar ou girar o seu vídeo. Tem essas opções de overlay que também são muito práticas, porque, por exemplo, caso você esteja gravando um vídeo e gravando uma tela ao mesmo tempo, só que você quer que a sua gravação fique pequenininha na tela e a tela que você está gravando fique grande, você pode simplesmente clicar nessa opção Picture in Picture que ele já faz tudo para você. Então, você não tem que ficar reposicionando as imagens. Geralmente, leva um tempinho para você fazer esse tipo de coisa. Então, aqui já é como se fosse um template mesmo e já fica pronto para você. Então, se eu escolhi essa opção, no caso, vocês viram que eu já fiquei menor, então é só eu diminuir ainda mais se eu quiser. E daí, a minha tela poderia ficar nessa área preta aqui do vídeo. E também tem essas outras opções, logo, overlap, side by side. Uma muito útil também é essa daqui, quando, por exemplo, se você gravou um Stories do Instagram. Eu, às vezes, gravo Stories e eu quero mostrar para vocês aqui em vídeos e ele é na vertical, eu poderia usar essa opção. e também tem esse outro aqui, Trio Write. Então, vários templatezinhos de overlay. Além disso, também tem Pen e Zoom. Você pode usar efeitos, estabilização, animação, highlight, outras configuraçõezinhas extras que você pode adicionar aí na sua edição. E depois que você terminou de editar o seu vídeo, você pode exportar o seu vídeo. E aqui no Movavi tem várias opções bem simples aqui para você exportar para o seu computador. E uma coisa boa também é que ele já exporta automaticamente para o YouTube, caso você queira, para o Google Drive e para o Vimeo. Então, realmente, tem várias opções aqui para você exportar o seu vídeo, o que facilita bastante. E esse é o Movavi Video Editor Plus. Lembrando que o link para o download e código de desconto estão aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar o vídeo com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.